então fala aí pessoal estamos aqui mais uma vez para mais uma game play e dessa vez eu vou jogar um jogo inédito um jogo novo que saiu recentemente e que quase ninguém conhece no mundo que é o minestrators e minetravers minestrators e e eu nunca joguei essa parada então eu joguei algumas vezes com meu irmão só e decidi começar a jogar um pouco esse negócio para ver qual é que é eu sei que tem que pegar as paradinhas aqui fazer uma mesinha não sei das quantas bolas eu ver quem é a baixar essa música que está muito violenta a dona e tudo bem o rapaz que não abaixou muito o musiquinha é 50 por cento e não é alto o avão 10 por cento o bem e fazer um creste não sei das quanta creste table mine creio não sei o que é para fazer as ferramentas e eu não tenho objetivo nenhum simplesmente vou jogar o jogo que já foi explorado tudo que tinha para explorar né eu tô fazendo só por louco então eu não manjo nada desse negócio quem tiver a piedade quiser passar algumas dicas eu agradeço eu vou fazer minha casinha por aqui mesmo eu vou pegar essa parada aqui beleza e eu vou pegar essa parada aqui eu vou pegar essa parada aqui eu vou pegar essa parada aqui Tiro Muito bom Eu posso fazer essas paradinhas aqui Vou fazer cabo das coisas Até aqui eu sei Muito bem O que eu posso fazer com terra? Nada Ah, eu queria fazer um bagulho de terra É Vou colocar aqui no canto Aqui essa parada Isso, muito bem Não, como é que eu acesso isso? Tá, agora Eu posso fazer umas paradas de madeira Como é que é? Aqui E aqui sai uma par Até aqui eu sei Aqui Aqui sai um desse Só outra coisa Aqui Como é que é? E aqui sai Uma espada de madeira Imagina Deixa eu ver Falta fazer É pá a machado Tá certo Parece que o machado é aqui Isso Isso Tá muito bem Ahn Então tá Meu Deus como eu me bato com isso aqui Eu acho que seria o tar do noob que a turma fala né? Muito bem Organizar isso aqui Deixar a espada aqui Deixar a espada aqui Por caso apareça algum bicho Muito bem Diz a lenda que agora eu teria que Tentar fazer uma cama Pegar minha espada Ver se eu acho algum Um Salvei um negócio aqui inascimento Screenshot Não sei o que Pra ver pra mim não me perder Várias vezes eu jogar essa parada aqui Com meu irmãozinho E me perder Olha o lugar que eu vim parar Não tem nenhum bicho aqui Cadê? Cadê os bicharedos? Não tem nenhum porco aqui pra pegar? Não tem nenhum porco aqui pra pegar E agora eu nem lembro onde é que eu vim também Eita Eu lembro que é pra cá Vamos ver Não Ah, daqui que eu vim Vou pegar esse bagulho aqui Eu vou caminhar Porque daí qualquer coisa se eu esquecer Dando que eu vim Fazer o que? Pelo menos eu tô com a mesinha Olá, achei vaca O Duarte tem que matar os bichos Eu não gosto de tá matando o bicho Opa, tudo bem? Vou ter que matar uma de você Sai fora Desculpa Pronto Matei uma, tá bom Será que eu pego mais uma? Tá bicho? Pra demorar Pronto Agora chega Vou começar a chorar daqui a pouco Tem que matar esse bicho Mas não basta as ovelhas Que eu vou ter que pegar também O que é que tem? Olha lá Achei Os bicho tão lá Bem tranquilo Eu tenho que chegar Ah não Aqui não é ovelha É galinha Ô não Acertei uma Vem aqui 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 Foi Ô coitado Olá Caiu um ovo também Opa Tem as ovelhas ali na frente Eu acho Não Acho que é mato Ele tá começando a escurecer Ele disse que quando escurece parece bicho Nessa coisa Eu preciso de Sai fora Pronto Pronto Acho que agora eu posso fazer minha cama Meu amigo Já tá tudo escuro E agora eu vou começar a aparecer bicho Senhor Cheio de bicho Cheio de bicho Deixa eu ver Vou pegar essa pá Eu vou fazer um bagulho aqui De terra De terra Sai azar Pareceu um mané ali Sai fora Sai fora Ô que berro feio Tem que matar esse bicho O pior que minha espada tá no pau Sai Sai fora Sai fora Ai 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 Ozzy São forte Sai fora Meu amigo Sai 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 você sai 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 e na mão complicado sai e o louco e lá venci só perdi metade da minha vida e pensando o que é nós mano e se meta pô ah não mais um matar esquina na pasada oi 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 a e aí vai fora da oi oi mostra aí tá entendo maldito ganha sai fora lá acabou meu negócio Vou botar esse bicho no soco Sai fora Seu miserável Vaca me ajuda Ô louco Sai Sai fora seu mané Pô eles não param de me seguir Sai fora Sai Sai Que droga Meu amigo vou morrer Vou correr daqui Correr porque tá ficando difícil E não é que eles tão vindo né Nossa um tal daqueles bichinhos explode Meu chapéu Tô muito lascado né Galinha me ajude Estou sendo seguido Vamos lá e tem os carinha das flechas ainda Ó peguei um ovo Como é que recobra vida nesse negócio Como é que você comeu um ovo Meu Deus Não vai amanhecer nunca Nesse negócio Olá Levei uma flechada E foi pra fita Ih Ih Nascia onde agora O que é Não sei onde é que eu tava Ah aqui Ih Olha uma aranha ali cara Sai fora Sai fora bicho Ih tem mais um Nossa Tem zumbi Meu amigo Esse jogo aqui A noite é um inferno Sai Nossa Tão atirando o flash Do mim Sai Mais aranha Agora eu tô sem nada Beleza Olha lá Tem um laguinho ali Aqui que estão minhas coisas Eu acho Que eles dois estavam me seguindo E tão vindo os miseráveis Nesse Eu fico intentando subir Aqui que eu vou arrebentando Vai embora A um já morreu Vem você também Mané Ué Tô desencorajada Sem o parente Toma Vem aqui Ah Tombo Viu Você lascou Ui Peguei um Olá Explodiu Uh Aí Burro Mané Vai explodir também Uh Mais um louco Uuuh Nossa Meu chapéu Olha só Tá explodindo tudo Uuuuuh Uuuuh 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 Oxa Meu E eu achava que esse troço Que era fácil Que que aquele louco ali Sai fora, cara Ai 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 Ih Tô lascado Olha lá Tá tudo pegando fogo Ali em bar Ih Meu chapéu Pelo menos uma pancada nesse cara Eu vou ter que dar Toma, cara Ah Vai Dá risada da mãe Vagabundo Toma 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 Perdi Mas ele apanhou Também Hehehe Ai Que fiasco Tá, tá bom Vamos pegar uma dele Vou pegar aqui Fazer tudo Não Tá amanhecendo o dia Não dá nada Só morrer Duas vezes até agora Tá bom Tamo no lucro Não consegui nem fazer casa Que vergonha Ô Ju Tô levando uma sova Desse jogo aqui Sabe o que que é uma sova É meu amigo Não é fácil Pegar madeira Que minhas coisas Sei lá Onde é que ficou Rapaz Muito bem pessoal Vou finalizar esse vídeo Por aqui Pra não ficar muito longo Né Um grande abraço Aí Muito obrigado Por acompanhar Desculpa a demora Em postar vídeos Mas é que Eu estou envolvido Em trabalho Né Que eu tenho Meu outro canal E eu tava fechando Algumas parcerias E tal Então Tem novidades lá No meu outro canal É Eu vou postar em breve Ou já postei Não sei o que dia Que eu vou postar Esse vídeo Mas queria agradecer Por vocês acompanhar E vou começar A jogar um pouquinho De Minecraft Também Porque Eu achei Divertido Joguei com meu irmão E agora Vou ver o que eu consigo fazer Só por loucura Se você tiver alguma dica Deixe aí nos comentários Um abraço E Fui